Olá, paz e senhora a todos! Eu sou a pregadora Tia Lu e você está aqui no nosso canal e também pode me seguir nas outras redes sociais, ok? A gente tem um grupo para o Ministério Infantil, né? E para quem gosta de EVA, Telegram, WhatsApp, no grupo fechado no Facebook, enfim. Gente, eu já quero ensinar algo muito legal para vocês. Eu não tenho aqui na minha casa aquele pratinho, sabe? De descartável, de isopor, mas eu tinha uma bandejinha. Aí ia para o lixo, né? Eu olhei para ela, ela olhou para mim. O que eu estou vendo aqui? Alguns peixinhos, peixinhos, Tia Lu! Isso mesmo, gente. Vou ensinar para vocês uma atividade muito legal para vocês fazerem com as suas crianças, tá bom? Então, vamos aprender? Eu cortei, né? Aqui num papelzinho, olha, o molde de peixinho. Vou passar aqui para a minha bandejinha. Eu vou fazer esse molde, vou tirar foto e vou colocar lá para vocês imprimirem, tá? Ó, pronto. Esse peixinho aqui foi no olho, tá, gente? Então, pode ser que ele não fique assim tão bonito, né? Mas ele vai ficar bonito sim, lógico. Eu vou fazer três, tá bom? Mesmo porque aqui na minha bandejinha nem vai dar muita coisa, né? Mas aí vocês fazem a quantidade que vocês desejaram. Aqui, por ser uma bandeja, ó, eu vou tirar essa parte para facilitar. Se for um pratinho, alguma coisa reta, né? Fica bem mais fácil. Pronto. Tirei essa parte. Agora eu vou cortar os meus peixinhos. Olha. Cuidado aí para não quebrar o seu isopor, tá? Gente, é uma atividade que as crianças vão gostar, hein? Pronto. Pronto. Agora eu vou deixar ele mais bonitinho, né? Ó, eu venho aqui. Posso fazer uns desenhos nele. Enfim, né, gente? Vocês podem aí brincar. Vamos usar uma rosinha aqui para ficar mais bonitinho. Olha. Pode ser de outra cor, rosinha, né? Prontinho. Vamos agora usar esse verde. Olha, aqui é a parte mais brilhosa. Eu estou fazendo na fosca, tá? Agora, está vendo uma colherzinha aqui? E nós vamos usar essa colher, tá, gente? Essa colher aqui, ela está até queimadinha, ó. Porque eu deixo para usar aqui nos meus artesanatos, tá? Então, vou colocar ela aqui. Os meus peixinhos ali. E eu vou pegar agora algo que nós vamos precisar. Água. Em uma bacia, né? Ó. Coloquei água. Vou colocar os meus peixinhos. Você percebe que ele não vai afundar. Eles vão ficar assim, ó. Boiando. Essa atividade é para vocês fazerem com criança de 3, 4, até 6 anos, tá? Olha. E aí, você vai dar a colher. Pode ser uma colherzinha menor, tá? Do que essa. E vai pedir para as crianças, então, pescar o peixinho, tá? Essa é a atividade. Se for na educação cristã, você pode ensinar sobre pescadores de almas. E depois fazer essa atividade com as crianças. Se for somente na escola secular, pode usar como gincana, né? Em outras atividades também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, deixe seu comentário e o seu like. Se for na educação cristã, você pode ensinar sobre pescadores de almas. Se for na educação cristã, você pode ensinar sobre pescadores de almas. Se for na educação cristã, você pode ensinar sobre pescadores de almas. Se for na educação cristã, você pode ensinar sobre pescadores de almas.